Você já imaginou transformar simples doces em verdadeiras obras de arte? E o melhor, lucrar muito mais com decorações personalizadas? Chegou a sua chance! No evento Modelagem de Páscoa, no dia 3 de março, às 21h, você terá experiência única. Eu vou dar uma aula gratuita no YouTube, onde eu vou compartilhar os meus segredos e técnicas fazendo um lindo coelho, para que possa decorar bolos, cupcakes, colomba pascal e ovos de Páscoa. E com essas técnicas exclusivas, poderá criar decorações que vão encantar os olhos dos seus clientes. E eles pagam mais por esses doces com visual exclusivo, eu te garanto. Não importa se você é um iniciante ou se já tem alguma experiência, essa aula é para todos. Mas atenção! Garanta já o seu lugar reservando a sua participação. Não perca essa oportunidade única de elevar o nível dos seus doces. Marque aí na agenda, dia 3 de março, às 21h, no meu canal do YouTube, Modelagem de Páscoa. Não vejo a hora de compartilhar esse conhecimento incrível com você nessa aula gratuita e sem replay.